A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Sergipe, agrese por meio da Secretaria de Estado da Administração, SEAD, divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que têm um nível superior completo. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 15 de setembro de 2024.